O banner anunciado e o banner vai ser do Albáfrica de peixes e nesse vídeo gostaria de falar para vocês como o Albáfrica foi capaz de mudar o meta aqui em Sangseya Waker e também falar sobre o novo easter egg no finalzinho do vídeo que tá rolando aí no servidor chinês que já temos aí a revelação também né mas só para confirmar para vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sangseya, então bora lá não vamos começar pelo easter egg primeiro, o easter egg é aqui no chinês tá, esse easter egg aqui ele é alusão a nova skin do Hypnos estamos na parte de lançamento aí da nova skin, eu já tenho aqui no meu canal NainTV né, a apresentação do nosso amigo Hypnos aqui então uma skin que eu gostei pra caramba né, mas essa é essa, a gente raramente vai ter free to play, provavelmente vai vir no evento de virar carta e tal mas é essa skin, a gente já, nós recebemos em Altanato semana passada com essa temática aí né, de roupa de gala, de festa, sei lá tá, e agora vamos receber também a do Hypnos, beleza, é uma skinzinha aí do easter egg sem muitas complicações fechou? Agora nós vamos falar como o Albafica, ele foi capaz de mudar o meta esse ano, tipo assim, dos últimos meses, melhor dizendo, um personagem que mais impactou o meta foi o Albafica e eu vou apresentar pra vocês o porquê que o Albafica impactou tanto meta aqui em Sansei Awakening e enquanto eu abro ali a minha conta do Global, só uma curiosidade, eu fiz uma enquete nesse fim de semana onde eu comentei sobre o vídeo da Tex, né, que ela vai dar um buff aí para o Poseidon e eu comentei o que vocês acham dos outros SS também receberem um buff e no caso eu coloquei os demais SS fiquei com uma curiosidade aqui também, obviamente eu já imaginava que o Sexto Sagitário seria o favorito que é só uma especulação, né, mas não que seja o Sexto Sagitário, poderia ser por exemplo até mesmo um buff do tema B, né enfim, mas o que eu achei mais curioso é que o Thanatos foi o menos querido aqui, né, dos 5 da enquete e até mesmo a Artemis passou aqui, a Artemis ficou um pouco próximo aí do Hypnos, a Artemis não ficou tão diferente ficou bem equilibrado, se vocês pararem pra pensar assim, lógico o Hax teve aí, ficou no top 2 mas ele não ficou tão distante dos demais, então eu fiquei bem feliz por causa da Artemis porque a Artemis era uma personagem aí que teve menos tempo de tela, né, o tempo de tela que ela teve foi de filha ou seja, é menos, é não oficial, né, os filmes do Cavaleiro Zodíaco e o que ela teve mesmo de apresentação foi somente no mangá e foi bem pequeno mesmo, né e ela só tem mais 3 personagens talvez que possa trazer aqui, né, que é o Anjo a Arqueira e a outra lá, Calisto, né, que são as 3 personagens do exército da Artemis aqui então é um exército bem defasado comparado aos demais personagens aqui mas é isso galera, gostei que sabia aí, que não ficou tão pra trás, imaginava que ficaria bem longe assim dos demais mas ficar próximo aí do Hypnos, Taratos, me surpreendeu vamos falar agora do nosso amigão Albafka, como ele mudou o meta eu já tava até pensando em postar um vídeo desses, falando sobre o Albafka, sobre isso essa semana mas como já saiu do banner dele, vamos falar aí do Albafka o Albafka, que é um personagem que eu jogo muito, muito mesmo, pra quem acompanha aí o PVP lá no Nemlives, no canal Nemlives e pra quem viu os cortes das lives de PVP aqui do canal, sabe que eu uso muito o Albafka pra mim é um dos meus personagens favoritos aqui no game e desde que ele entrou e como eu uso muito ele também e eu também tenho um certo trabalho ao enfrentar ele por causa das minhas builds que eu utilizo de retranca eu vejo como ele impactou bastante o meta e olha só, o que que o Albafka fez com o meta primeiro, nós estamos no meta muito, muito de curandeiro, temos muita, muita Saori temos aí também um pouquinho de Hypnos, né, mas o Hypnos é um caso a parte porque ele é um CRSS, muito difícil aí de ser completado mas já tem alguns jogadores que tem aí o Hypnos e eles são muito presentes é muito difícil você não encontrar aí no PVP um Hypnos ou principalmente uma Saori tipo metade das lutas e o único counter efetivo é o Albafka hoje o counter de cura, ah o cara vai usar o Shiryu de vida e vai recuperar a vida toda? não recupera a vida toda, Shiryu muitas vezes não recupera nem a metade dos seus PVs com o Albafka então esse bloqueio de cura é uma delícia aí do Albafka temos o Orfeu? temos o Orfeu, ele com o Orfeu é fantástico mas o Orfeu, sem o Albafka, aquele bloqueio de cura do Orfeu muitas vezes não é tão efetivo assim já que normalmente o inimigo já na rodada 2 já consegue voltar e a sua cura e aquele bloqueio de cura do Orfeu não está servindo para muita coisa outro detalhe também que o Albafka, ele mudou o meta foi assim, atacantes aleatórios, atacantes em área, deu uma nerfada grotesca Tanatos, que é o principal atacante em área, com seu poder final está assim, muito nerfado, porque toda hora ele dá um ataque em área dele acerta o nosso Albafka e o Albafka vai nerfar o dano dele e a gente está usando o 2mm também, que 2mm mais Albafka faz o dano do Tanatos não intimidador como era aí já em 2021 então a gente vê aí como o Albafka está ajudando demais a estancar então você tem uma Saori, você tem um Albafka, o Albafka com cura é extraordinário e cara, não é somente o Albafka, mas o Defteros que eu postei ontem um vídeo dele vou deixar nos caras que vocês não viram, os Cautas do Defteros um dos caras que vai prejudicar o Defteros no meta vai ser o Albafka porque o Defteros é um atacante em área e ele vai flopar no dano ele vai causar aí 1 terço do dano aproximadamente do que ele deveria causar então ele vai demorar mais tempo para ser perigoso para enfrentar o Albafka isso aí também é bem da hora Ofeu também, Ofeu é um personagem que deu uma queda por causa do Albafka eu por exemplo, uso muito, é quando o inimigo está lá com o Triângulo de Ouro do Cano mais o Albafka, eu uso meu Albafka de Speed, meu Albafka é de Lua Nova embora ele seja Mono Speed, ele é Mono Speed, é padrão né, Mono Speed aí mas ele é de Lua Nova, por que eu coloquei de Lua Nova? para esses atacantes em área, principalmente contra o Ofeu o meu Albafka joga primeiro, o Ofeu bate nele e já nerfa o dano do Ofeu todinho na minha comp, vai ser nerfado aí 30% do dano do Ofeu que ele começa com 1, o Albafka vai aplicar mais 1, o Ofeu vai jogar, vai ter 3 como o Ofeu bateu no Albafka, vezes 2, ficou então 30% de dano nerfado do Ofeu então o Triângulo já dá uma flopadinha grotesca aí e sem comentários né Doku, então Doku também, tem a galera que usa aí Doku com Albafka o Doku é um personagem muito metagaming então dá para fazer ainda uns combinhos com o Doku eu uso muito o Shun-MM, né, então o Shun-MM com Albafka depois fico dando o Doku com o ataque básico ele já vai ficar na rodada 3, já com os sangramentos né e aí é só estouro e sangramento dando duplo turno para o Doku então cara, é muito da hora, o Doku, vou mostrar aqui as minhas formações ó essa aqui que eu postei no sábado à tarde né a minha formação mais efetiva contra o time retranca que quer ser imortal eu deixo aqui o Shura né, vai dar o Cardia vai ter aqui o Doku, não nem mais o Albafka aqui ele não aplica tanto sangramento assim, mas ele não está para aplicar sangramento ele está para tancar o meu time né eu teve até um comentário lá nossa, o melhor comp do Nen de contra-retranca é uma comp de retranca sim, só que o inimigo normalmente não usa comp de sangramento eu já uso comp de sangramento né porque sangramento é muito bom contra retranca aqui não é uma comp de Albafka, mas daria para botar ali no lugar do Death Tool mas é só mesmo para ter um controle também aqui já é uma comp de Albafka, Albafka também tem a sua vantagem de custo zero tem a sua vantagem de não ter counter, hoje o Albafka não tem counter ele literalmente joga mesmo controlado, ele só vai ser menos efetivo então isso aí é um diferencial absurdo do Albafka porque muitos jogadores querem usar o Albafka é porque mesmo ele controlado ele vai estar aplicando o seu veneno o inimigo está acertando ele, vai estar reduzindo aí o dano do inimigo mesmo ele como um poste igual é o Tanatos então assim, é da hora demais essa comp aqui eu tenho que trocar então assim, sem comentários Albafka, ele mudou o método ele mudou o método por muito mais outras características também a comp aí, o dano dele então lutas longas, ele vence sangramento tem várias lutas lá que todo mundo já está falecendo e do nada, chega a vez do inimigo toma lá sem sangramento e falece então, cara, Albafka dispensa comentários por isso que eu acho que ele é o personagem dos últimos meses que mais impactou o meta, né tipo 6, 7 meses aí ele foi o personagem que mais impactou o meta se eu não me engano, antes dele só foi mesmo Aldebo Divino, Aldebo Divino realmente chegou aí fez uma mudança no meta e o Orfeu também, quando chegou o CR dele chegou fazendo uma mudança no meta grotesca depois, teve o Camos, né, Divino ele teve aí uma mudança no meta bem da hora mas já existia a Comp de Gelo, né ele só deu uma reforçada na Comp de Gelo substituindo aí o Ioga Classe A mas já existia, então meio que o impacto dele não foi tão grande assim porque ele só melhorou o que já tinha teve um impacto de mais formação de gelo mas a formação de gelo já sempre foi uma formação relevante aí no meta e é isso galera, isso aí é o que eu tenho a dizer sobre o nosso Albafico de Peixes um personagem que muitos menosprezaram no lançamento dele e hoje ele é um dos melhores personagens do jogo pra mim, ele é um cheirum fácil tá em todo canto, todo Jamiel várias partidas dos duelos galácticos e pra quem ainda não tem ele reforça aí que é com 19 livros você já deixa ele bem jogável 3, 4, 5, 3 mais 3, 5, 5, 3, 4, 5, 1 mais 3, 5, 5, 1, né que seria 23 livros é a melhor build que você vai ter aí pro Albafico porque isso daqui o menos dá QN Game pelo menos o menos dá QN Game talvez quando chegar aqui no level 5 ou se eu tivesse muito crítico poderia ser mas a gente não cosma o Albafico de crítico, né então é isso galera então só deixa aí o convite pra vocês que hoje teremos live hoje à tarde de 2 às 4 pra gente completar aí o ranking da temporada a galera sempre fica aí desesperada, né com o ranking da temporada chegou, eu ainda não cheguei no Imortal então vamos ver se eu chego no Imortal hoje à tarde então hoje não vai ser um PVP meme de Rock e de Golem que eu perdi pra caramba dele no último Duetro Galácticos hoje vai ser um PVP pra vencer, beleza? e vamos fechar aqui com as nossas 10 diárias e aí, já pediu like? já pediu inscrição? eu já pedi também pra vocês trocarem lá o dividir, né comprar o pacote de 10 diamantes pra vocês terem mais 100 de vigor então não esqueçam disso e o PVP Melee é mesmo, vamos ver se teve o PVP Melee a Cris, cara agora sério não tenho que compartilhar aqui? não vou compartilhar agora deixa eu ver se teve o PVP Melee aqui ah, e tem o PVP Melee que eu já estava me esquecendo, hein não esqueçam de comprar pra quando chegar o PVP Melee e PVE, beleza? então é isso aguardo vocês hoje de 2 às 4 ou no próximo vídeo da noite de amanhã valeu e fui! E aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri